Boa pessoal, daqui é Rei, uma das vezes mais um vídeo sobre o Melbaço Neto. E para o deck de hoje trago-vos um Bast Zoo. Vai ser basicamente um deck de Zoo. Onde nós juntamos aqui o Bast. Vai ser então um deck. Podemos dizer Budget. Único que a carta pulo 3 será então o Bast. Uma carta é tudo até pulo 2. Um net relativamente fácil de fazer. Relativamente fácil de se jogar. Por isso, antes de passarmos então as estratégias que eu consigo assistir o deck. Vamos dar a decklist. Por isso não esqueçam de deixar aquele like. Subscrever. E ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos. E estar a ser papado das novidades. Por isso. Em relação a decklist. Vamos ter o Sunspot. Um de custos é o poder. Ganha um de poder por causa da energia que a gente não gasta. Cada turno. Antman. Fica com mais 3 poder se a gente tiver a zona cheia. O Bast. Que ao revelar. Todas as cartas na nossa mão ficam com poder 3. Como podem ver. Grande parte das nossas cartas tem poder relativamente baixo. Visto que é um deck de Zoo. E vamos querer encher o máximo o board possível. Por isso vamos ter aqui o base para tornar o deck um corpo maior. Se assim podemos ver. Temos a Secret Girl. Que vamos então adicionar um skill a cada outra localização. Agente 13. Vamos jogar uma carta random para a mão. Iceman. Cada mais um de custos é uma carta da mão do aprende. Angela. Cada vez que a gente joga uma carta no local dela. Vai ganhar mais de poder. Arma. Vai impedir que as nossas cartas sejam destruídas na zona onde ela estiver. Bishop. Que ganha mais de um poder por cada carta que a gente joga em qualquer lugar do campo. O Cousar. Vai dar mais de um poder a todas as nossas cartas de custo 1. No Marvel vai dar mais de um poder a qualquer uma das nossas cartas. E o Angela. Que vai dobrar então os efeitos de Hong Kong nesta localização. Estratégia do deck. Encher o máximo o board possível. Para que a Angela e o Bishop fiquem grandes. Se assim pudermos ver. Com bastante poder. Por isso como é que a gente joga o mais cedo possível. Ou então com a ajuda do boss. Dá aquele pequeno boost. Para eles ficarem mais fortes logo de inicio. E assim poderem subir mais rapidamente. E depois. Mid late game. Jogar o Cousar. E o Boom Marvel. Para dar um boost. A todas as nossas outras criaturas. E por fim. Se a gente tiver um oncelote. Para dobrar este boost. É a cereja no topo da bolsa. Simples vamos dizer. Algumas. Não há grandes compras. Mas se a gente jogar um oncelote. No lugar de One-Man por exemplo. Não se esqueçam. Que este mais 3. Passa ao mais 6. Se a zona estiver cheia. E vai de verdade ter um efeito. Tanto do do Cousar. Como do Globo Marvel. Uma estratégia bastante simples. Mas. Bastante eficaz. Só temos de ter atenção. Ao Killmonger. Que mata todas as criaturas de costume. Daí estar aqui um arma. Não é o Wichop. É um arma. Mas não vai conseguir proteger os campos todos. Por isso é preciso ter um bocado de atenção. Por isso o deck é este. Vão ficar carregando beijos. Pére costem. E até uma próxima. Vamos então jogar aqui. Com o nosso. Batsu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Um deck de Darkle. E provavelmente. Ok. Isto é bom. Este é bom. vamos atradar um bocado ao cliente, ainda por cima vai acontecer duas vezes ok, tem 5, 6 cartas da mão ok 24 vamos ficar com a mão cheia, mas posso acompanhar uma coisa engraçada com a turno de 2 vamos ver vamos ficar com um poder nada mal aqui acho que é um 6 10, 15, ou seja, 7 ok, Spectrum não é mal ok, quase um cheio um bocado atrasado ok a gente passa a jogar assim já tínhamos aqui se podemos jogar 14 aqui vamos ver como é corre Dinossauro, 15 estamos a perder aqui por 20 por 7 por 7 por 7 se eu jogar uma Spectrum só ia dar mais a 2 se eu jogar aqui ia dar mais 4 de qualquer maneira não vamos conseguir ganhar aqui talvez o melhor será jogar um Giganto agora tudo depende do que é que ele vai se jogarmos isto aqui isto vai dar 4 a única efeição é o Ant-Man vamos jogar aqui o Giganto vamos jogar aqui o Giganto para 4 ok certo pegamos o primeiro agora está com o segundo se tivéssemos jogar numa e ganhá-la parece-me bem parece-me bem ok já chegamos lá vamos lá vamos lá já sabemos que eu tenho o Dinossauro e o Dark Hole Dark Rock quer dizer turno 4 4 ganha 5 nos agiu a fazer 10 5 também não chega e perdemos perdemos não mas perdemos um bocado mas provavelmente vai ganhar este ok certo certo basta sim sim e assim e assim estregamos uma ação celote mas não há nenhum problema não há nenhum problema ok certo nós temos 3 cartas no Zeke podemos jogar assim assim e assim será que aqui já não ganhámos se calhar se calhar se calhar não há nenhum tempo para meter aqui o máximo de poder ok não existiu aqui já não ganhámos se calhar meter aqui o máximo de poder e guardar um bocado de de energia para o Sunspot para jogar um baste é pena mas não há idade se tivéssemos uma mão mais barata se assim podemos dizer seria uma boa carta ela ela não vai servir de grande coisa infelizmente vamos jogar aqui a Angela acertou ok tinha uns cartas todas as casas jogaram basta agora não dava não dava com grande coisa aqui também ia acabar já no próximo turno temos uma mão demasiado cara coleta coleta pondemos aqui no ocelot ganhámos uns duas cartas Vamos jogar aqui no armor Sabu Acerto um 4 Decididamente vou criar Não quero jogar aqui o que quiser Não quero perder aqui Energia extra Umas quantas pedras Vamos ver aqui Não é feito de ongoing É daqui O que provavelmente vai sempre ganhar Vou jogar no dinossauro Não tenho nada com mais força que isso Vai ser descartado De qualquer maneira Não nos deu grande saída É muito chato Jogar aqui vai dobrar aqui e dobrar ali Jogar aqui uma pedra E jogar aqui Uma circuit girl Perdemos aqui Aqui muito provavelmente ganhamos Eles estão empatados Mas ele vai ter que jogar uma carta de qualquer maneira Por isso aqui vamos ficar a ganhar Aqui vamos ganhar Só para ganhar mais um Aqui mais dois Tribunal E mais uma vitória E mais uma vitória E mais uma vitória Vamos continuar A ronda 5 Agora sim Temos um excelente bust Só com benefício Aqui Aqui Exelizmente Vamos ter que jogar talvez aqui Coleta Certo Vou jogar aqui isto Assim Assim Nunca tem cheiro Mas assim Mas assim Ok A gente Um Iceman Uma pedra não nos vai dar grande jeito Não vai ser fácil Não saiu nem o Capitão Marvel Nem o Cusar Não vai ser fácil Não saiu nem o Capitão Marvel Nem o Cusar Mas a gente vai dar Tirar um Jumboi Nem sim Mas um Jumboi muito fraquinho Aquele que upiou O Dark Hall Precisava vamos usar Mais força aqui Vai no estado de 3, 5, 6, 7, 8, 8 e aqui vai dar mais 4, 5, aqui vamos empatar, 5, 6, vamos assim, tentar empatar aqui e ganhar aqui. Vamos ver se ele vai dividir e jogar aqui e aqui, talvez vai ser complicado, mas se ele tentar jogar só de um lado, vamos tentar ganhar por mais diferença, se for um dinossauro vai ser complicado. Talvez não seria recuar, ok, sentinela. E assim ganhamos nós. Vamos ver que ele não tinha dinossauro podemos ter custado um bocadinho de carro, mas calhou bem, mas é que está a funcionar relativamente bem. Vamos ver aqui um antemano e vamos tentar, pelo menos até o turno 5, jogar o menos mercados possível. Vamos tentar deixar. Posso ver que ele ainda não jogou nada. O Wast sinceramente não me interessa. Ok, vamos jogar o Wast ali. Ok. Manca. Ele não ganha nada de especial. Vamos jogar aqui. Vamos usar. Vai dar mais força a 3 das nossas criaturas. Vamos jogar o Rock Slide. Ok. Este foi uma boa carta. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar o Wast aqui. Vamos jogar assim. Assim. E. Assim. Qualquer um dos dois que vá para aqui é 1. Nessa hora. Minossauro. Ok. Vai dobrar aqui. E vai dobrar também o Capitão Marvel. Vai dar mais 2 aqui a tudo. Se tiver saído uma carta de costumo aqui, talvez desse para me meter mais pressão aqui. Mas eu recuo, então aqui para o ultimo jogo, esperamos nós, se correu bem. Primeira carta destruída, acho que vamos começar com a Ge 13, começa com o Korga, aceitou Ironheart. Ok, vamos jogar uns copias de localização, vamos jogar um Collector, não tenho conseguido meter muita força no Collector. Felizmente, vamos jogar um Bishop, o Korga está para crescer bastante. Uma pedra, nós vamos querer jogar, vamos jogar Ironheart, um Sunspot. Escrever só o Spot aqui. Só tenho medo de encher muito a posição. Ok. Certo. Trono 5. Vamos jogar um Bloomarvel. Tem um Dinossauro que vai copiar. Nós temos um Bloomarvel que também vai copiar. Ah, vai para ali. Aqui estamos a conseguir. Um bom poder. Vamos tentar jogar um Lancelot. Que vai copiar para ali, certo? Mas que sobretudo, além de dar aqui mais poder. 7 e só vai dar 11. Mas consegue aumentar aqui para tentar garantir a posição. Ok, Shang-Chi. Realmente vai nos matar o Bishop. Ok. Aqui não consegue matar nada. Aqui por pouco. Por pouco, por pouco. Por um, aqui ganhamos bem. Aqui perdemos bem. Mas... Vai nos estragar um bocado os planos. Ok. Vai mudar as mãos para o 6. Tentar deixar o mínimo de coisas possível. Deixar-lhe umas pedras, por exemplo. Deixar-lhe umas pedras. Tentar encher isto primeiro. Deixar-lhe. Deixar-lhe. Vamos lá, uma Angela. Ok. Bishop. Close-lhe. Um basto. Um basto. Um basto não queria. Se bem que este aqui. Trono 6. Se for com 3 e poder para a linea é mau. Também conseguiu mexer. Também conseguiu mexer. Mais 3 energia. Vamos só dar uma carta. Uma carta. Que no estado atual não vai fazer grande diferença. Vamos conseguir dar mais um aqui. Mais um. Dois. Três. Quatro. Poder. Ele aqui se vai conseguir com o corrector. Esse cara não se das opções são bastante boas. Não sei que ele nos dê dinossauros. Mas tudo dependente da mão. Ele tem 7 cartas na mão. Ele nos dá bastante opções. 7 cartas na mão. 4 mudeik. Ele nos dá bastante opções. Ok. Temos duas rachas. Não faz grande problema. Ok. Não está nada mal. Estamos a ganhar no meio. E estamos a ganhar no fundo. E agora trocamos as mãos. Ok. Temos excelentes opções. As cartas no deck. Tínhamos muitas opções. E foi o modo de conquista ganho. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo pessoal. Tchau.